Iago, olha só meu poder, vem, 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 ó, 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 vem, 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 meu amigo, ó, ó, vem, 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 duvido você chegar perto de mim, ó, 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 se, se liga, se liga, ó, só raio do trovão, nossa! E aí, galera, Iago aqui pra mais um vídeo, e não estou sozinho, eu estou com ele, o nosso amigo Authentic Games, fala aí, TT, cê tá bom, meu mano! E aí, galera, beleza? Iagão, esse Tycoon, ele é muito diferente de todos os que você jogou até hoje, vai! Ó, olha esse Tycoon, eu estou em cima da cabeça do Charizard! Meu, enquanto você tá aí em cima, eu já comecei minha produção aqui, Iagão! Quê? Já? Pera aí, rapaz, pera aí que, pera aí que eu tô, eu tô, eu quero também ser produtivo, caramba, olha quanta máquina o Authentic já comprou, ó! Então, Iagão, tem um diferencial que é exatamente isso, olha isso aqui, vai, tipo assim, se a gente quiser ganhar mais dinheiro, você pode me ajudar a clicar no botãozinho, clica aqui, ó, olha só, eu e você clicando junto, olha a produção que é feita, mano, trava, imagina esse inscrito aqui, esse, o JV ajudar a clicar, eu vou pedir ajuda do inscrito também! Maninho, ajuda a gente, ah! Não, e detalhe, galera, o maninho aqui, esse maninho, ele cedeu a fábrica do Pikachu pra gente, o TT Authentic está com o Charizard, está com o Charmander e eu estou com o Pikachu! Daqui a pouco a gente vai lá, na nossa fábrica, começar a produção... Não, não, o TT, velho, ele, acho que ele tá apertando também, ó, ele tá apertando, vamos nos três apertar, olha essa produção, não tem, o foco trava! Detalhe, detalhe, é uma fábrica, galera, de Pokémon que produz açúcar, é açúcar... Ai, o que é isso, mano, que fábrica é brava, mano, a fábrica é brava, mano... Pega, mas a gente tem que ir lá construir a sua, velho... Não, pega a sua grana aí que você tá... três mil! Três mil? Compra aí, ó, ó, Mega Drop, Mega Drop... Comprei o Mega Drop, agora vai ficar produzindo aqui dinheiro enquanto eu vou lá te ajudando a fazer a do Pikachu! Nossa, olha, vamos lá então, galera, vamos na base do Pikachu! Vamos dar choque de trovão em todo mundo, vamos! Nossa, mano, olha o Charizard, velho, o Charizardão ali do lado tá massa, hein, velho? O Charizard tá massa, vamos ver agora o Pikachu, você sabe imitar o Pikachu, TT? Pika! Pika! A Cherry imita direito... Não, a Cherry, mano, a Cherry é o Pikachu, mano, é o Pikachu, acho que foi ela que dublou o Pikachu, não é possível, mano... Mano, é massa que, tipo assim, tem o Bulbasaur e se você fosse escolher um desses Pokémons iniciais, qual você escolheria, Iago? Eu escolheria... Cara, eu acho que eu escolheria o Charmander, eu gosto muito do Charmander... Oh, minha fábrica tá funcionando, eu gosto muito do Charmander... Oh, tem o mil, milão aqui pra nós, vamos gastar, mano... Já dá pra comprar o Dropper 2, eu também escolheria o Charmander, ele é o meu favorito, velho... Nossa, o Charmander, ele é demais, mano, eu curto muito... Vamos, clica, clica! Clica, 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 clica... Clica! Tudo bem, velho... Olha lá, chegou outro baninho, ajuda a clicar, ajuda a clicar, mano... Nossa, olha isso, será que ele tá ajudando? Nossa, olha a fábrica de açúcar, olha a fábrica de açúcar do Pokémon... A gente tá criando um novo Pokémon aqui daqui a pouco, né? Vamos, não, eu quero saber os poderes, se realmente vai ter os poderes aqui dos Pokémon... Você acha que vai ter os poderes dos Pokémon, seu Authentic Games? Iagão, eu tô louco pra ver, hein, velho... Tipo assim, quero muito mesmo... Ó, Iagão, vamos tentar juntar dois mil aqui... Vamos juntar dois mil, vai, clica! Pra você pegar o próximo Dropper... O próximo Mega Dropper... Vamos lá, galera... E aí a gente fica todo mundo com mais ou menos a mesma quantia de... É... Boa... A metade... O que que é isso aqui, ó? Ah, Mete... O Iagão, o Iagão, o Iagão, o 2 mil, velho... 2 mil, vamos lá... Vamos comprar um Mega Dropper... E eu vou lá voltar no meu pra eu poder continuar comprando as coisas do meu também... Vamos lá, galera, vamos... Ó, a Mega Dropper... Ó, Wall... Col... Ó, dá pra comprar um Colírio... E dá pra comprar um... Um Metal... Iagão, eu só quero ver, hein, velho... Vai se preparando, hein... Vamos lá, galera... Cara, tomara que eu venha talvez algum poder de voar, né, velho... Porque eu tô longe demais aqui... Eu tô tendo... Galera, essa Taiko aqui é das antigas... Essa fábrica aqui, galera... Tem que ficar clicando... Clica, 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 clica... É... O... O desenvolvedor dessa Taiko não foi muito legal com a gente, né... Eu acho que ele não gostou... Ele tá meio que colocando a gente pra trabalhar literalmente, galera... Uma máquina... Uma fábrica tem que trabalhar... Tem que trabalhar muito... E vamos lá... Tamo... Nossa, 3 mil... Você tem quanto aí já no seu... Seu autenticidade... Eu tô com... 5 mil e pouco, velho... 5 mil? Caramba, você é o cara que mais tem grana no jogo... Bom, você gastou um bocado agora que eu vi ali, ó... Que se desceu pra 5 e tanto... Bom, vamos ver quanto que eu tenho aqui... Ó... Nossa, mas aí, Iagão... Hum... Eu posso ter gastado, velho... Mas a próxima coisa que eu vou comprar vai ser um dropper... Que custa 5 milzão... 5 mil? O louco! 5 milão! E tá rendendo? Tá rendendo? Tá rendendo o que você acha? Tá rendendo, mano? Ó, então... Eu tô... Eu percebo que quando eu fico clicando com os bloquinhos... Eu não sei se dá mais dinheiro ou não, Iagão... Tipo assim... É... Naturalmente, já tem uns blocos que estão dando muito dinheiro... Ó... Já tem mil... Milão ali, já tem milão... Eu tenho... Consegui mais... 3 mil... Ai, meu Deus... Ai, meu Deus... Tá cansando, mano... Ó, a gente tá... Mais ou menos... Você já tem quantos droppers já? Eu já tô... Eu tô pra comprar o de 3,5 agora... 3,5... Vamos lá... Será que tem... Bom... Aí, ó... Quase... Quase... Eu tô com 2 inscritos aqui jogando comigo... Ó, comprei... Comprei o de 3,5... Agora... Liberou de... Nossa... Meu Pikachu... Você tem que valer a pena, hein... Pelo amor de Deus... Eu nunca cliquei tanto na minha vida assim... Vamos lá... Vamos subindo no rabo do Pikachu... Ai, seu Pikachu... Ó, que bonito... Ó, Iagão... Eu vou comprar agora o de 5,5... 5,5... Fazer o cara ir na bochecha... Não tem cachorro... Pronto... Agora... Eu tô produzindo, mano... Você já comprou... Já, mano... Você já comprou... Com as asas... Pra você sair voando do Charizard... Já, mano... Agora eu vou começar... Ó... Comprei o... Bui Materializer... Ixi... Ah... Isso aqui é pra escolher o tipo de material... Vou fazer... Você escolhe... É só o decorativo, velho... Ah... Só o decorativo... Não, detalhe, galera... As nossas fábricas... Ninguém... Ninguém tá produzindo nada... Ninguém tem parede... A gente pode entrar... Em qualquer lugar... Aqui... Aqui é tipo... A minha vai produzir diamante, Iagão... Ó... Minha fábrica aqui, ó... Aí tá ostentando... Produz... Não, não, não... O Charmander tem que ser alguma coisa... Lava... Lava... É o mais da hora, velho... A iluminação... Illumination... Vamos lá... Quanto? Não... Mais um pouco... Mais um pouco... Mano... Nossa... Vai faltar muita... Muita coisa aqui... Quatro... Eu vou começar a comprar as paredes... Pra ver se... Se libera coisa diferente aqui pro meu... Ó... Comprei de cinco... Cinco milão... Pronto... Ó... Liberou... Nossa... Parede é rapidão... Parede é mil... É cem? Quanto que é parede? Não... Parede é rapidão... Ó... Vamos comprar as paredes... Vamos colocar essa fábrica pra trabalhar, galera... Nossa... Iagão... Ó... Eu comprei a espada... Toma... Ó... Tô lutando aqui com dois inscritos... Pronto... Você tá... Você tá lutando com os inscritos? Tô lutando com os inscritos, mano... Vamos... Vamos... Ele tá... Ó... Peguei aqui a espada do... Mano... Nem sabia que o... Ó... Vamos lá... Ele pegou a espada também? Vamos... Cadê? Ó... Big Red Walls... Ah... E... Ó... Vamos comprar aqui, ó... Pra ninguém invadir a nossa casa... Ninguém vai invadir a nossa casa... Vocês tão pensando que aqui é o quê, mano? Não dá pra criar a casa da mãe Joana, não? E agora... Será que eu preciso... Ó... Como é que você liberou os seus poderes aí, Tietê? Pegão... Foi comprando, eu acho que o... Todas as paredes... Ah... Tem que comprar todas as paredes... Vamos lá, então... Tem mais uma parede aqui... Vamos comprar a parede... Olha que louco... Agora dá pra escolher a cor, mano... Começou chamando... Eu vou fazer laranja... Não... Você já comprou o segundo andar? Vamos comprar esse negócio aqui, então... Vai, galera... Vamos comprar... Ah... Dá pra você escolher... Eu quero o negócio... Cadê, mano? Eu quero o gelo... Eu sei que eu sou o Pikachu... Mas fazer o quê, né, mano? Fazer o quê, né? Pegão... Daqui... Ó... Tá vindo aqui na minha propriedade... Sai daqui... Sai daqui... Pronto... Tirei aqui da minha propriedade... Tô invadindo... Tô invadindo... Tô invadindo... Pera aí... Vamos lá... Vamos lá... Meu Deus... Caramba... Eu não consigo... Eu não consigo... Ah... Aqui... Aqui... Aqui liberou... É dois mil... Aqui... Nó... Peguei a espada... Já comprei o segundo andar, hein, velho... Peguei a espada... Já comprou o segundo andar... Quanto que custa o segundo andar? Dez mil... Dez... Nossa, mano... É coisa, hein... É coisa... Só que aqui já tem as coisas... Começou a ter as coisas que eu quero, hein, velho... Ah, é melhor já? Olha, tem o Murphy do Chamander... Nossa... Vamos, 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 galera... Então vamos trabalhar pra comprar a segunda... O segundo andar... E vamos que vamos... Caramba... Como a fábrica do Autente que tá bonita... Ó... Vamos produzir bloco pra ele, galera... Nossa... Parece que ele tá produzindo lava mesmo... Olha isso aqui, galera... Então, eu tô produzindo a lava do Chamander... Lava, lava, lava... Lava o mamão... Tô produzindo a lava do Chamander... Vamos lá, quanto que precisa? Precisa de 15 mil? Quanto você tem? Vamos lá, quanto que... Degão, eu vou comprar agora um item mega... Vamos lá... Vamos lá, mano... Você vai comprar o Morphe? O que você vai comprar, mano? Degão, você não sabe errar a TV... Nó... Charmander, char... Ó... Cadê? Fim detalhe que o Charmander agora tem cabelo, mano... O Charmander... Ai... O que que é isso, mano? O Charmander me deu uma pipocada com a espada dele... Vamos lá, galera... Vamos lá... Ele pegou, ele pegou, ele pegou... Ele pegou o quê? Ele pegou o quê? Ele pegou a espada? Ele pegou o de... Caraca, mano... Nossa... 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 Caramba... Ó... Pega... Ó... Sai da frente, Kaká, o Pikachu, meu amigo... Cadê? 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 Ele tá fazendo agora do Poop Alshar... Ó, não, não... Cê acha que é o Charmander? É o Pikachu passando, mano... O Pikachu... Como é que ficou rápido assim? É o Pikachu, cara... O Pikachu, mano... Vem cá... Ele corre mais rápido? Não, ele corre muito mais rápido... Vem cá na minha fábrica... Vem pegar o Pikachu pra você ver, mano... Beleza... Não... Isso que tá aqui na minha base... Ele tá... Não, é... Eu quero fazer... Degão, deixa eu pegar o do Pikachu... O Pikachu no bula... Vai, vai... Vamos lá, vamos lá... Ó... Eu vou abrir a base aqui pra todo o servão, mano... Ó, o Pikachu como vai... Ele corre muito rápido... Olha isso aqui, Pikachu... Ó, mano... O Pikachu acho que confundiu com o The Flash, cara... Vai, ó... Só peguei... Vai... Nossa, mano... Essa velocidade tá muito boa... Tá muito... Ó, vai... Bom, vamos fechar aqui a nossa fábrica... Vamos fechar a nossa fábrica... Ai, meu Deus... Nossa, até na hora de pular foi mais rápido... Muito rápido, Pikachu... Pega o Pikachu aí, mano... Pega o Pikachu... Pega o Pikachu... Vamos lá, mano... Vamos pegar de volta a nossa casa, meu amigo... Devolve... Vamos retominar o que é meu, Iagão... Pega de volta o que é nosso... Meu amigo... Ô, meu amigo... Ó, ó... Ó o Sharmander... O Sharmander tá brabo... Pega ele... Ele levou a... Peraí, deixa eu abrir a porta... Abre a porta... Abre a porta... Calma, calma, calma... Não, não, não... Não bate... Não... Abre a porta... Pronto... Ele morreu... Abre... Foi, abre a porta... Fecha a porta... Abre porta... Fecha a porta... Abre porta... Estamos sendo encurralados... Na nossa própria fábrica, galera... Ó, eu tô com... Vou conseguir agora comprar Iagão... Deixa eu ver, ó... Hum... O que mais tem pra comprar aqui? Ó, Fire Stack... Nossa, você... Você pegou uma... 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 Uma espada braba agora, hein... Uma espada da braba, meu amigo... Não sei se você conseguiu pegar ela... Não, não consegui pegar ela... Você pegou ela? Não, também não... Aí foi trolo... Trolou a gente... Aí foi trolo... Foi trolo... Trolou nós, meu amigo... Mas vamos... Nós não desistimos... Tamo chegando... Tamo chegando... Nossa, você tá batendo... Que Pikachu brabo, mano... Que Pikachu brabo... É esse, mano... Que Pikachu muito brabo... Mas... Mas, bom, né, galera... O vídeo vai ficando por aqui... Seu Authentic Game saiu com... Ai, meu Deus... Olha esse Pikachu, mano... Eu não devia... Eu não devia ter dado os meus poderes para um Pikachu... Que não tenha a responsabilidade do Pikachu... Porque se você não tem a responsabilidade do Pikachu... Como é que fica, hein... Ô, louco... Nossa, você tá tacando fogo nos outros? Que isso? Tiago... Você não faz ideia do que o Pikachu... Nossa, mano, tá caro... Nossa, galera, olha isso... Eu tô tentando finalizar o vídeo... Mas não dá... Essa Tycoon é muito legal, mano... Olha, Iago... Olha só, mano... O fogo que tá pegando na minha casa... Pera aí, mano... Pera aí, meu amigo... Pera aí... Pera aí... Chama o bombeiro... Que eu vou ter que comprar alguma coisa aí... O que você comprou aí, mano? Olha lá, Iago... Olha lá... Nossa... Vou comprar a Lightning Staff... Vou comprar a Lightning Staff... Será que eu pego? Não consigo... Peguei... Peguei... Nossa... O que que é isso? O que que é isso? Pera aí... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Galera, se liga, mano... Eu virei aqui... O que que é isso, mano? Eu não sei que eu virei aqui, não... Vamos lá... Vamos lá... Ó, cadê tu? Não... Detalhe... Ele ainda tá... Ele ainda tá... De Pikachu, mano... Detalhe... Ele tá de Pikachu ainda... Ó... Olha isso aqui... Ó... Olha isso aqui... Seu Autistic... Cadê tu? Iago... Olha só meu poder... Vem, vem, vem... Ó... Ó... Vem, vem... Duvido que você vem atrás de mim... Vem, vem... Vem, meu amigo... Vem, vem, vem... Duvido que você chegar perto de mim... Iago... Ó... Se... Se liga... Se liga... Ó... Só raio do trovão... Nossa... Raio do trovão... Não... Rei... Ó... Se liga... Raio do... Hmm... Raio do trovão... Toma... Toma... Nossa... Iago... Quase... Vem, vem, vem... Duvido... Vem, vem... Ó... Inclusive... Vem tranquilo... Vem tranquilo... Pikachu... Teletransportou, galera, vocês viram Não, vocês viram, não foi O Pikachu, Pikachu, se é o Pikachu falso Vem tranquilo Não é possível O Pikachu O que é isso? Galera do céu O Pikachu se teletransportou Sumiu, ó, não, não Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, vem tranquilo Vem tranquilo, seu Authentic Ó, se liga, choque no tronco O que eu fiz aqui, Manu? Eu me prendi Eu me prendi, galera Bom, seu Authentic Games, vamos ficando Por aqui, né, Manu? Então, família Fiquem com Deus Eu vou ficando por aqui, então Espero que vocês tenham se divertido Com esse vídeo, Jesus te ama Aquele abraço, meu e do Authentic Games Fica com Deus, até o próximo vídeo E... Falou, galera! Tchau! Uh! Tchau! 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 Tchau!